A Black Friday foi importada dos Estados Unidos e caiu no gosto do brasileiro. É uma mega liquidação do comércio, marcada para a última sexta-feira deste mês, dia 25 de novembro. Sites e lojas anunciam super descontos e por isso que os órgãos de defesa do consumidor alertam sobre possíveis fraudes e golpes nesta época do ano. Preço pela metade do dobro. Sites falsos. São criminosos que realizam ou fazem uma clonagem de sites. Estes são só alguns dos golpes que se multiplicam nesta época do ano. As palavras promoção, liquidação, desconto, que tomam conta do comércio em novembro, atraem uma legião de consumidores que, na pressa de garantir um bom negócio, muitas vezes acabam caindo em armadilhas. Foi o que aconteceu com o Tony. A compra de uma super oferta durante a Black Friday virou um pesadelo. O jornalista ficou no prejuízo. Achei uma promoção muito boa e comprei um drone, um mini drone para o meu filho. E com a promessa de entregar em três dias, paguei lá o boleto, tudo direitinho. E, enfim, aconteceu isso. Eu fui lesado. Para se ter uma ideia, em 2020 foram registradas mais de 119 mil reclamações no site consumidor.gov. E para não ser mais um nessa lista, é preciso tomar alguns cuidados. Desconfie de preços muito abaixo da média. Não clique em e-mails e sites desconhecidos. Informe-se sobre a loja escolhida e verifique a política de cancelamento ou troca de produto e os certificados de segurança nas transações bancárias. Hoje eu sou muito mais prevenido. Para qualquer compra, eu tomo todas as precauções possíveis.